Lançamento da Nissan, a tradicional picape Frontier Conhecida aí no nosso mercado por toda a sua robustez E mais do que isso, conhecida por aquela propaganda da geração anterior Dos pôneis malditos, quem não se lembra né? Pôneis malditos, pôneis malditos, lalalalalala E tá aí a nova geração da pica Pona da Nissan, muito bonita Muito bonita mesmo, principalmente nessa cor Tô falando aí de um tom meio cobre, né? É um amarelo puxado aí pro cobre, muito bonito Tomara que essa cor chegue a ser vendida né? Porque é mais um tipo de carro que só é vendido nas cores tradicionais Mas nesse tom de cobre tá linda Parabéns pra Nissan, carro muito bonito Parabéns pra Nissan